Música Voltamos a falar da porta do hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista onde o presidente da república Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia O último boletim médico divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida do presidente da república informa que ele tem evolução clínica estável, não apresentadores nem sinais de infecção Durante o fim de semana o presidente teve um pequeno acúmulo de líquidos no estômago e por isso recebeu um aparelho conhecido como sonda nasogástrica Esse aparelho entra pelo nariz, acessa o estômago do presidente e consegue fazer a drenagem desses líquidos para evitar náuseas Ontem o presidente se submeteu a uma tomografia do abdômen e teve resultados que foram considerados muito tranquilizadores tanto pela equipe médica quanto pelo paciente já que não foram encontradas nenhuma decorrência da cirurgia O presidente hoje mais cedo utilizou as redes sociais para divulgar uma imagem em que aparece pedalando uma espécie de bicicleta ergométrica que se acopla aos pés da cama e o presidente divulgou também a seguinte mensagem Após uma semana de terceira cirurgia, no espaço de menos de seis meses Graças a Deus, funções voltando à normalidade e a fisioterapia continua nos fortalecendo para que possamos voltar o mais rápido possível às atividades rotineiras com plena força Agradeço a todos pelo apoio Por ordem médica, as visitas continuam restritas Mas é esperado que o presidente acompanhe a sessão que vai abrir a legislatura no Congresso Nacional, que acontece logo mais Nesta ocasião, será lida a carta que o presidente dirigiu aos parlamentares A respeito deste assunto, vamos à Brasília conversar com Pablo Mundim que está no Salão Verde da Câmara dos Deputados e traz mais informações Boa tarde, Pablo Boa tarde, Ricardo Boa tarde a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal Superadas as eleições para presidentes na Câmara dos Deputados e no Senado Hoje, oficialmente, começam os trabalhos no Poder Legislativo E tradicionalmente, a abertura dos trabalhos, o presidente da República traz uma mensagem aos parlamentares Na ausência do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia Realizada na semana passada, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni será o encarregado de entregar o documento que traz as prioridades do Poder Executivo em diversas áreas como econômica e segurança pública Uma delas é a reforma da Previdência que, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes é considerada um dos principais pilares da equipe econômica A sessão da leitura da mensagem está marcada para logo mais além dos representantes do Poder Executivo, como ministros e o próprio vice-presidente da República, Milton Mourão também deve participar da cerimônia o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli A gente vai acompanhar toda a sessão e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações De Brasília, Pabllo Mundi Obrigada, Pabllo, pelas informações e nós vamos agora ao Congresso Nacional para transmitir ao vivo aqui de Brasília lá do Congresso a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2019 Vamos acompanhar Obrigada,! Obrigada, Pabllo! Obrigada, pai! Obrigada, panorama, a favor! Estamos acompanhando ao vivo, estamos vendo aí imagens do Congresso Nacional em Brasília, onde daqui a pouco ocorre a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2019. Nessa cerimônia será lida uma mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro com as prioridades do Executivo para este ano de 2019. O presidente que se recupera da cirurgia realizada na semana passada vai ser nessa cerimônia representado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que entregará a mensagem presidencial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eleito neste final de semana, vai conduzir a sessão. Ainda participam da mesa o deputado Rodrigo Maia, eleito na sexta-feira para seu terceiro mandato na presidência da Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Então estamos aí vendo ao vivo imagens do Congresso Nacional, onde daqui a pouquinho vai começar essa sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2019. Estamos com imagens ao vivo do Congresso Nacional, onde daqui a pouquinho vai começar a sessão. do Congresso Nacional aqui em Brasília, onde daqui a pouco começa a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2019. Estamos vendo aí boa parte da imprensa que já está no lugar, aos poucos chegam deputados, senadores, todos os congressistas eleitos que hoje iniciam oficialmente os trabalhos do Congresso Nacional, os trabalhos do poder legislativo deste ano de 2019. Várias autoridades já estão ali atrás da mesa se preparando para daqui a pouco começar essa solenidade. Você vê aí ao vivo imagens ao vivo do Congresso Nacional, das pessoas chegando e aos poucos se posicionando, se cumprimentando, se abraçando, né? Nesse momento de abertura dos trabalhos, as pessoas se cumprimentam e aos pouquinhos vão se organizando para o início dessa solenidade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eleito neste final de semana, vai conduzir a sessão. Aos poucos, todos vão chegando na mesa, né? Para iniciar essa sessão. Na mesa estará também o deputado Rodrigo Maia, eleito na sexta-feira para seu terceiro mandato na presidência da Câmara e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. As autoridades já se posicionando para o início da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos este ano. Você vê ao vivo imagens do Congresso Nacional, dessa preparação para o início da solenidade, onde vai ser lida uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que vai ser representado nesta cerimônia pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. As autoridades já se posicionando para o início da solenidade, Nós voltamos daqui a pouco ao Congresso Nacional para acompanhar a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2019.